Minha saia dela, minha roupa gira Vou voar, não quero corrar Pois gira, pois gira, gira As sete saias com o mesmo Pois gira, pois gira, gira As sete saias com o mesmo Pois gira, pois gira Pois gira, pois gira, gira As sete saias com o mesmo Pois gira, pois gira E aí, moço...